Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre códigos de Grabovoi. Eu tenho conversado com você em alguns vídeos sobre dinheiro inesperado, coisas desse tipo, e inclusive mostrado alguns depoimentos para você relacionados a isso. E no último vídeo eu falei que uma das técnicas que é usada nesse áudio de reprogramação relacionada a dinheiro inesperado é código de Grabovoi. Então nesse vídeo aqui a minha intenção é explicar para você, não de forma aprofundada, mas sim de uma forma bem simples para você entender basicamente o que são esses códigos, se você ainda não sabe, como é que eles funcionam e tudo mais. Primeiro, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, eu.fabriciovenance, todos os dias a gente posta conteúdo lá, a gente posta especialmente afirmações positivas para você já iniciar bem o seu dia. Então se você não me segue ainda, me segue lá e também eu mostro um pouco mais do meu dia a dia, eu.fabriciovenance. Está aparecendo aqui em cima e tem um link aqui embaixo na descrição também. Então vamos lá, primeira coisa, quem que é esse Grabovoi, Grigori Grabovoi? Ele é um russo, é vivo, isso já é assim, a maioria das pessoas que fazem coisas que tem algo bem notório, vamos dizer assim, bem fora da curva, vamos dizer, a maioria já é falecido, no caso o Grabovoi é vivo. E basicamente o Grabovoi descobriu, vamos dizer assim, o poder dos números, não que ele tenha descoberto, porque isso já é bem antigo, inclusive vou mostrar para você, vou dar alguns exemplos aqui para você relacionados ao poder dos números. Mas ele identificou que cada número tem uma frequência, tem uma vibração, quando a gente fala sobre lei da atração, a gente fala sobre vibração. Cada número tem uma vibração, essa vibração influencia na sua mentalidade, que consequentemente influencia no seu resultado. O princípio por trás do código de Grabovoi é que a consciência cria realidade. É a mesma coisa, é o mesmo princípio de tudo que a gente conversa aqui, só que no caso dele, usando números. E basicamente, vamos exemplificar como se cada código que é usado ali, é como se fosse uma afirmação. Cada código que é usado é como se você estivesse fazendo uma afirmação. Mas por que é tão eficiente? Porque é de forma subliminar, sua mente não rejeita aquilo, como ela muitas vezes vai rejeitar uma afirmação, por exemplo. Então, vamos colocar aqui abaixo, aqui na descrição, a gente vai colocar os números, a frequência de cada número conforme o Grabovoi. E pegando cada um desses números e criando uma sequência, essa sequência cria, cada sequência significa uma coisa. Em um próximo vídeo eu posso falar mais para você sobre essas sequências. Mas, por exemplo, quando a gente fala em dinheiro inesperado, tem uma sequência que é 5, 2, 0. Então, você pega esses três números, essa sequência é como se você estivesse colocando na sua consciência. Eu tenho dinheiro, eu recebi um dinheiro para fazer tal coisa. O número, o código faz com que você crie essa crença e a sua crença faz com que isso se torne a realidade. Basicamente é isso. Pode parecer uma loucura, pode parecer uma coisa surreal, mas enfim. Quando você vê depoimentos, se você digitar aí no YouTube, código Grabovoi, você vai ver vídeos com milhões de visualizações. A reprogramação que eu criei aqui, acho que ela está com quase 100 mil visualizações e você pode ver lá N depoimentos. Então, quando você vê a prova, não tem como você falar que aquilo não funciona. E, como eu estou falando aqui relacionado a dinheiro inesperado, é um dos assuntos que a gente conversa aqui, mas, na verdade, o Grabovoi mesmo, ele ficou muito conhecido e o foco dele maior é em questão de doenças. Então, tem N relatos de cura mesmo relacionado a doença. Então, tem códigos relacionados a determinadas doenças. Inclusive, as curas que eram realizadas eram documentadas em cartório, para não ter dúvida da eficiência. Então, enfim, realmente é uma coisa meio sobrenatural, meio fora da curva, mas, quando você vê os relatos, quanto há provas no argumento. Tem esse ditado e é a mais pura verdade. Sobre a questão do poder dos números, só para você ter uma ideia, como eu disse, quando você vê prova, você já tem que... Cara, não tem como você negar quando você vê N pessoas falando que conseguiram resultado aplicando aquilo. Mas, tirando a questão aqui de Grabovoi, falando especificamente sobre números, olha só, aí é coisa para você pesquisar, tá? Pesquisa sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla. Tesla é considerado um dos maiores gênios que já pisaram aqui na Terra, no estilo de Einstein e tudo mais. Era um inventor. Uma das invenções dele, por exemplo, era da energia livre, de ter energia elétrica livre, onde nem precisava de cabo. É um negócio meio louco. E, se não me engano, ele é dos anos 1900 e pouco, então, onde a tecnologia nem era tão avançada como é hoje. E ele falava muita, entre aspas, loucura. Ele falava que as fórmulas que vinham na cabeça dele eram dadas por essa terrestre, e ele falava muito sobre os números, sobre, se não me engano, eram os números 3, 6 e 9, que ele usava para absolutamente tudo. Então, é um cara que já há um bom tempo falava sobre o poder dos números e realmente conseguia, na prática, coisas incríveis usando o poder dos números. Outra coisa para você pesquisar, Fibonacci. Fibonacci é uma sequência numérica que, enfim, você encontra na natureza. Muitas das coisas mais perfeitas que existem na natureza, por exemplo, inclusive quadros como a Monalisa, tem essa sequência de Fibonacci, que é uma sequência numérica, é bem interessante também. Não vou aprofundar nisso aqui. Se você quiser se aprofundar, você se pesquise. E, outra coisa, a Bíblia. A Bíblia fala muito, muito em números. Muito. Por exemplo, o número 7, ele tem uma representatividade importante na Bíblia. O número 6 tem uma representatividade relacionada à imperfeição, por exemplo. Então, tem lá o 666, o 6 repetido 3 vezes, na questão de intensidade. É, assim, mostra que o número tem uma importância ali. Quando se fala em questão de punição, por exemplo, 40, ah, 40 anos andando no deserto, dilúvio 40 dias e 40 noites, e mais outros 40. Então, na Bíblia também tem, os números têm uma certa representatividade. Eu só estou falando isso para você, assim, como isso é uma coisa, hoje até é bem difundido e tudo mais, mas, se é a primeira vez que você ouviu isso, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Você fala, como assim? Como assim? Os números, eu repeti números, aí o como repetir alguma coisa assim, a gente deixa isso para um outro vídeo. Mas, como assim, determinados códigos vão influenciar na minha vida? Vai. E está influenciando o tempo inteiro. A maioria das vezes é que você não sabe disso, como é de forma subliminar. Mas, usando os códigos de Google Play, você pode usar isso intencionalmente. Está certo? Então, essa semana eu vou gravar mais alguns vídeos, falando um pouco mais sobre isso. A intenção desse vídeo aqui é simplesmente explicar para você, basicamente, como funciona e dar outras referências, como eu disse, Fibonacci, Tesla, a própria Bíblia, para você acreditar no seguinte, cara, os números têm poder. Números têm poder. Provavelmente, na próxima semana, eu vou lançar também um material relacionado a dinheiro inesperado, que é o Manual do Dinheiro Inesperado. Vamos colocar a imagem dele aqui, que vai ser um guia explicando em detalhes absolutamente tudo relacionado tanto a código de Grabovoi, mas em outras técnicas também, voltada exclusivamente para essa questão financeira. Então, mais para frente, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Fez sentido aqui a nossa conversa? Você já usa códigos de Grabovoi? como que é o resultado aí para você? Deixe um comentário aqui abaixo. É bem importante saber o que você está pensando e qual é a sua experiência relacionada a isso. Beleza? Se fez sentido aqui, dá um like no vídeo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.